Música Mamãe, mãe, que palavra doce, angelical, cheia de ternura e aconchego, Sábias mulheres, sábias madonas, sábias senhoras, Mulher anjo que embala o filho no colo com uma simples música de niná. Tua voz acalenta e acalma os incômodos da vida. Às vezes chega a incomodar com tantas recomendações, Mas os mesmos cuidados são elevados em preces ao Deus criador e cuidador dos seus rebentos. Mãe, não és remédio, mas aplacas a dor. Não és psicóloga, mas compreendes e conheces o filho até pelo olhar. Não és bombeira, mas apagas o fogo da fúria de um filho rebelde. Você não precisa ser analista para ajudar o filho a desabrochar. És eterna educadora, educando dia e noite, anos e anos, como se o filho nunca crescesse. É esse pedaço do amor espalhado, espalhando ternura, espalhando alegria, espalhando tudo de bom. Se perdes a paciência e mandas teu filho para o inferno, Até o diabo se rende ao teu amor e não aceita o teu filho no inferno, Por saber que falas da boca para fora, pois teu coração é só amor. Tu não tens profissão porque teu serviço não tem preço. Não há dinheiro que pague. Não podes tirar férias, décimo terceiro folga. Por isso que todo mundo troca de roupa, troca de nome, de cidade, de profissão. Mas de mãe e de time eu nunca vi. Não existe, eis mãe. Tu és eternamente mãe. Parabéns, mamães. Sintam-se beijadas e abraçadas pelos filhos presentes e ausentes. Sintam-se afagadas pelos anjos e beijadas no coração pelo Deus Pai e Mãe que te criou. Tenha um lindo dia, mamãe. Parabéns.